O Palácio, o Chibara no Tum, é um lugar de adoração dentro de Herakakikusuko. Até era Taisho, era aqui que a Shinnyo, o sacerdotisa, e aqui a Noru, que controlava totalmente a colônia Rakaki, realizava serviço religioso. O lado ocidental do Palácio, o Chibara no Tum, tem uma árvore Akaki, com um poço cercado por albenaria, nas raízes da árvore. Era utilizado durante serviços religiosos, entretanto, hoje há pouca água remanescente. Em 1713, o Palácio foi registrado como local de serviços religiosos, na compilação Crônicas da Origem do Reino Ryukyu, do Reino Ryukyu. Desde tempos antigos, era um local sagrado para as pessoas da colônia. O Palácio foi registrado como local de serviços religiosos, na compilação Crônicas da Origem do Reino Ryukyu.